Beleza, borboletas? A gente devia colocar algumas juntas, como se fosse um grupinho. Vai fazer uma florzinha? Isso. Eu queria que as flores e borboletas formassem uma cascata do alto do bolo até a camada de baixo. Nossa, essas duas ficaram bem legais. Temos que deixá-las bem juntinhas, tá bom, Liz? Tudo bem. Eu colocaria mais pra cima. Ainda tem mais duas florzinhas? Tem. Ficou ótimo. O que acharam? Lindo. As flores ficaram sutis, mas se destacaram. A grama ficou muito boa. O verde da parte de baixo combinou perfeitamente com as flores. As cores do bolo ficaram fantásticas. Eu gostei das texturas do creme de manteiga. Precisávamos disso pra dar destaque. E os detalhes das borboletas ficaram incríveis. Muito bom. Beleza. Vamos lá. Tem dois ali. Estão ansiosos pra ver o bolo? Estão ansiosos. Estamos no final da temporada. Hoje vamos fechar o nosso espaço das borboletas. E pedimos pro Buddy fazer um bolo borboleta pra homenagear não só os visitantes, mas também a nossa equipe pelo esforço e trabalho árduo. Mal posso esperar pra ver como ficou. Olha o bolo. Olha lá, eles estão vindo no caminho. O bolo tá chegando. Olha lá. É isso aí. Uau, ficou lindo. Oi, Joe. Que bom te ver. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Bom te ver, cara. Bom te ver também. O bolo ficou simplesmente lindo, Buddy. Não acredito que você usou tantas cores. O bolo ficou muito colorido. Ele conseguiu colocar muitas borboletas diferentes. E eu gosto muito de animais. E eles se juntam assim na natureza. Eles praticamente replicaram o que temos aqui no zoológico Turtleback. Eu vou dizer, toda vez que eu venho aqui no zoológico Turtleback, ele está cada vez melhor. O bolo ficou absolutamente lindo. Mal posso esperar pra comer um pedaço. E eu sei que vai estar delicioso. Quem quer comer bolo? Legal. Então, vamos lá. O que achou? Maravilhoso, hein? Delicioso. Ah, é delicioso? Esse bolo é meu. Não, o bolo é meu. E eu vou comer ele todinho. Papai, eu vou comer ele todinho. É sempre um prazer estar aqui com você, Joe. Nós temos um dos melhores zoológicos do mundo aqui em Nova Jersey. E com a melhor equipe. É isso aí. E também os melhores voluntários. Espero que todos gostem do bolo. Obrigado, Basti. Valeu. Tchau, tchau. Eu acho que isso não... Ah, não. A flor caiu. Tá, mas a gente ainda pode olhar pra ela. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.